Bom dia amigo de Uruçuí, aqui quem vos fala é o jornalista Cobra Choca Estamos aqui na UESP, campo de Uruçuí, onde iniciou uma greve ontem Os alunos, os professores estão reivindicando por melhoria na estrutura do prédio Nós vamos falar aqui com o aluno, o senhor Valdir, que vai fazer uma convocação aí dos alunos, dos professores e de toda a sociedade Uruçuí para participar de uma reunião logo mais às 19 horas Bom dia, senhor Valdir Bom dia Eu sou o Valdir, eu estou cursando o terceiro semestre de agronomia aqui no campus de Uruçuí da UESP de Agronomia e queria convocar os alunos, os professores, os servidores terceirizados desta unidade a sociedade em geral, para que possamos nos reunir logo mais às 19 horas para podermos esclarecer o motivo da nossa greve fazer um esclarecimento melhor das nossas reivindicações, das pausas reivindicativas pela questão das necessidades básicas que não só os alunos, mas os professores também têm aqui no campus de Uruçuí Nós estamos passando por sérias dificuldades institucionais, de estrutura Então nós queríamos dar um esclarecimento à sociedade, o porquê porque não é simplesmente uma greve, é que nós vamos parar sem motivo algum Existe um motivo muito justo, inclusive para nós alunos, nós estamos nos sentindo prejudicados e queríamos muito contar com o apoio da sociedade urussuiense que é para quem nós trabalhamos, nós estamos nos preparando para servir muito mais essa cidade ao estado do Piauí e infelizmente o governo do estado junto com a Secretaria da Educação não está favorecendo para que tenhamos um melhor desenvolvimento nas nossas condições educacionais Então fica toda a sociedade, todo o corpo administrativo da UESP convocado e convidado para participar e nos ajudar, tendo em vista das nossas reivindicações serem aceitas e nós estamos na luta juntamente apoiando o quadro docente da unidade Muito obrigado Essa foi a fala de Sr. Valdir Eu aproveito a oportunidade para convidar todos para logo mais às 19h virem fazer parte dessa manifestação Eu encerro por aqui e tenho todos um bom dia